Eu sou André Luiz, eu sou de Curitiba, cidade industrial, eu tenho 31 anos, praticamente 10 anos, 10, 11 anos da minha vida foi no uso da droga, da cocaína, conheci ela no colégio, infelizmente com amigos que não edificam, e fui preso, infelizmente, briguei com minha mãe, fui preso, fiquei um ano e quatro meses lá na cadeia, eu escutava a experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, foi o que me edificou, saí firme da cadeia e hoje estou aqui, graças ao bendito Deus, a minha mãe e a minha família, que me salvaram das drogas graças a Deus, graça recebida, graça testemunhada, evangelizar eu preciso.